O Mirasol foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo São Paulo e alguns jogadores importantes para o clube devem ir embora após o vencimento do contrato no fim de maio. O goleiro Alex Muralha, o lateral Moraes e o atacante Pedro Lucas fazem parte da lista de atletas em término de contrato. Alex Muralha, de 31 anos, assinou com o Mirasol apenas para disputar o Campeonato Paulista e agora o goleiro deve assinar com algum clube da série B ou A do Campeonato Brasileiro ou ainda jogar fora do país. Na sequência de competições, o Leão do Interior Paulista irá estrear na Série C do Campeonato Brasileiro no dia 16 de junho na Arena Barueri contra o Oeste e por isso deve manter alguns jogadores importantes na busca do acesso à série B do Campeonato Brasileiro. De Santa Fé do Sul, Renan Cáceres.